E aí galera, beleza? E que polêmica, hein? O Neto, o Mano Menezes e também o presidente do Corinthians estão revoltados com esse pênalti marcado aí para o Santos no final da partida, em cima do Soteudo. Cara, que doideira essa arbitragem brasileira, hein? E a pergunta é, foi ou não foi pênalti em cima do Soteudo? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. É, o pênalti é absurdo, né? Porque é tão claro que o pé de Bruno Mendes está no chão quando o pé do jogador do Santos se projeta no nosso jogador, que não tem como se marcar. Talvez, quando se tem uma boa vontade imensa para um lado ou para o outro, você marca. Mas nem nessa situação hoje daria para marcar o pênalti. A gente sabe, a gente já teve pênaltis marcados a favor, que são duvidosos. Os adversários já tiveram pênaltis a favor deles, que também são duvidosos. Mas esse não cabe nessa categoria. E a gente fica muito chateado porque depois do VAR, era exatamente esse tipo de lance que não era para acontecer. Isso acontecia muito no passado, né? Nas áreas de futebol. E quando nós imaginamos que o VAR viesse, veio, era exatamente para que isso não acontecesse mais. Deixa triste a gente, porque são dois pontos de um jogo que a gente mereceu muito ganhar e deixou escapar por essas questões. Nós tivemos dois lances também fora do normal no jogo. Talvez vocês não tenham reparado. Mas o árbitro marcou um impedimento no primeiro tempo, que o bandeira não sinalizou. E aí ninguém entendeu, passou meio batido. No segundo tempo voltou a acontecer. Nós tivemos de novo um ataque. Não estava nem perto de estar impedido. O auxiliar do lado de lá não levantou a bandeira. E o árbitro apitou. É... É... Acho que são as famosas vozes do além. Todo mundo viu, né? Salazar é, infelizmente, um jogo importante nesse momento do campeonato. Não é choradeiro. A gente está aqui mais uma vez para reclamar de um erro claro de arbitragem. Já tivemos a favor do Corinthians também. Não pode acontecer num momento desse, com o VAR, com a imagem. Já acho um absurdo o VAR chamar, né? O árbitro de campo. E ele ir lá olhar o que todos nós vimos. Que o Bruno estava com o pé no chão. Que foi pisado pelo Soteudo. E ele marcar um pênalti. Então, acho que isso não pode acontecer. É um absurdo. Espero que a CBF tome as providências necessárias. Que não vejo muitas também. Mas que não aconteça mais, né? Com nenhum clube. A gente está vendo todo dia dirigentes se manifestando. A gente não gostaria de estar aqui. Não é choro. Não é nada. Mas isso é um absurdo. Não pode acontecer. E nós vamos fazer os ofícios. Os reclamar. Tudo que a gente pode fazer. E ir lá pessoalmente também. Porque isso é um erro importante. Num momento importante. E muito, muito errado. Muito erro. Muito claro. Muito nítido. De que maneira isso repercutiu dentro do vestiário? Você sentiu uma indignação muito grande dos jogadores? Conversou com o Bruno Mendes? Mano Menezes. Se você puder relatar para a gente como é que foi lá dentro? Está todo mundo indignado. Acho que essa é a palavra certa. Porque é um absurdo. A gente vem lutando aí para que a gente tenha uma melhor condição no campeonato. Lógico, temos nossa responsabilidade. Não fizemos bons jogos. Agora hoje fizemos um grande jogo. Aos 40 e sei lá, 50 minutos. Não sei quantos. Ele inventa um pênalti. Então é um absurdo. Pisa no pé do Bruno Mendes. Não foi pênalti. Não foi nada, irmão. Ele chuta o pé do Bruno Mendes, meu irmão. É difícil eu não ver, viu, meu irmão? Olha, ele chuta. Ele deu o tapa. Ele chuta. E aí ele se joga. Não foi nada. Não foi nada. Esquece. Anderson Daronco está analisando. Lançando em revisão. Vem para 64 mil com a gente. Vai voltando. Anderson Daronco. Em direção ao campo de jogo. Anderson Daronco. Mostra o monitor ali. Marca. É possível. Deu pênalti. Daúde. Porque na verdade é assim que acontece o lance. Todo mundo vai pedir cartão amarelo para o Soteudo. O Soteudo já pede desculpa para o Daronco já de primeira. Então isso já era um motivo para ele saber que não foi pênalti. Conhecendo o Soteudo, é um cara que vai para cima. Realmente ele tem tudo isso. E um cara cavador de faltas. Um para um dele é muito bom. E o que eu falei para ele foi depois que 40 e poucas mil pessoas viram. Que não foi pênalti. No telão já deu para ver que não foi pênalti. E mesmo assim ele quis bancar a personalidade. Que ele é um cara que acha que ele tem muita personalidade. Para dar um pênalti dentro da arena nos acréscimos. Um pênalti que todo mundo já tinha visto. Que não tinha acontecido nada. E óbvio que a reclamação foi vir. Ele foi vir ainda. Primeiro que não tinha nem que chamar. Parabenizar o menino que estava no VAR hoje também. Que não sei nem porque o VAR chamou. Sendo que a decisão dele dentro de campo já tinha sido confirmada como não pênalti. E ele é aquele discurso de sempre. Depois eu vou ver. Se eu errei eu vou ser punido. Eu peço desculpa para vocês. Dentro da situação onde as duas equipes se encontram. No momento decisivo dentro do campeonato. E ainda meio que tira sarro da gente. Se eu errei eu peço desculpa. Depois eu vou ser punido. Não são vocês que vão punir a gente. É o que eles sempre falam. Eles pedem desculpa. E qualquer coisa. Foi no momento que eu achei. Que ele foi calçado. Mas infelizmente todo mundo viu. No telão deu para ver todo mundo já. A reação de todo mundo até. Inclusive os jogadores do Santos já viram que na hora não tinha sido absolutamente nada. Mas com a personalidade que ele acha que ele tem. Ele confirmou esse pênalti.